Música Menos e malditos, feitos para o prazer Os últimos a sair, os primeiros a morrer Menos e malditos, eles ou ninguém De carne quase sempre, são anjos para alguém São anjos para alguém Música Suave é, suave é, noite é de bar em bar De bar em bar De bar em bar Belos e malditos, compados por viver Num mundo feito de tédio e cego para o poder Belos e malditos, grande carnaval O lado escuro do paraíso, bem que vem do mal O bem que vem do mal A dan-anara zam A dan-anara zam A dan-anara zam A dan-anara zam A noite é Onde vai em bar Onde vai em bar Onde vai em bar Eles brincam com o fogo e sabem queimar Eles brincam com o fogo e sabem queimar Eles brincam com o fogo e sabem queimar A noite é de bar em bar De bar em bar De bar em bar De bar em bar